Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta com mais um vídeo de gameplay de Imperium Galactic Survival e no vídeo de hoje eu preciso de Liga de Cobalto pra poder arrumar uma merda que eu fiz aqui, pessoal. Eu já vou mostrar a base pra vocês, beleza? Mas a parada é a seguinte, eu acabei desmontando daquela forma que você quebra o item e recupera os itens, né? Só que eu percebi que nem sempre eu tava pegando a bobina de fluxo de volta Acabou que eu tô sem o thruster, que fica na parte de cima e eu não sei se essa nave vai levantar voo Eu tirei o trem de pouso dela, organizei de volta aqui as turrets, né? Três embaixo e até o momento duas em cima, porque eu tô sem mais material, né? Não dá pra fazer por enquanto E é isso. Vamos lá. A base tá mais ou menos do mesmo jeito que vocês já viram antes A diferença é que agora eu coloquei turrets em volta, né? Tem quatro turrets aqui no total e eu coloquei tipo uma mini saia aqui na base, né? Tem essa borda aqui saindo pra fora que antes não tinha E aqui também eu fiz esse... Essa parada ficou parada, essa não balanço, mas tudo bem Eu achei até que ficou legal, tá? Isso aqui é uma plataforma elevadíssima que eu achei, cara, incrível E eu tive tipo N ideias do que fazer com isso E eu achei isso aqui maravilhoso, cara Você consegue fazer uma espécie de elevador Só que eu acho que, ao meu ver, muito mais prático e muito mais da hora Entendeu? Aqui eu ainda vou fazer, construir alguma coisa na parte de baixo Mas por enquanto vai ficar assim Pra que que existe isso aqui? Isso aqui é pra me levar até a parte de cá, ó Aqui eu tenho os geradores de água e condensadores Entendeu? Aqui eu consigo gerar, então, os galões de água E o oxigênio junto aqui com a água purificada Eu tinha colocado 10, tá? No total 10 gerador de água e 10 condensadores Só que, tá vendo que tem esse barulhinho, esse zumbido? Então, quando você coloca 10 e liga os 10 Cara, fica impossível de você, sei lá, você que joga com headset Se você joga na caixa de som aí do seu PC ou da sua TV É pior ainda Então, eu coloquei 5 Porque Todas essas pastilhas aqui vão levar um certo tempo, né? Tá dando aqui meia hora de tempo de operação Então, vai durar bastante Você vai conseguir bastante item E vai ser o suficiente De resto, a parte de baixo aqui Eu retirei as treliças E retexturei com a textura de treliça, tá? Eu descobri uma parada bem bizarra Eu não mostrei em vídeo pra vocês Mas eu recebi depois um outro ataque zirax E que eles conseguiram tomar o núcleo da minha base Eu não sei como que eles fizeram isso Mas é possível os zirax tomarem a sua base pra eles Mas aí eu peguei, tomei, destomei a base, né? E tudo certo Por que que eu falei que eu gostei tanto da plataforma Da rampa de embarque, né? Porque, por exemplo, você pode continuar o caminho pra cá E construir alguma coisa aqui em... Suspenso, né? Enquanto que, ao mesmo tempo, você tem essa rampa que sobe e desce Desviando você, né? Desviando o caminho O que eu achei incrível, cara? Eu amei essa parada aqui Eu achei que ficou maneiro, tá? Isso aqui, ó, na lateral Essa grade aqui, né? Essa grade aqui que ficou bem bacana Eu gostei também No momento, a base tá sem munição Porque como eu vou sair daqui Ela não vai ser atacada, tá bom? E mesmo que seja, não tem nada aqui De valor que eu vou realmente perder, tá? Então, em suma, nós vamos agora no espaço Eu vou evitar o máximo de combate possível, tá? Deixa eu dar uma olhada nos status aqui da nave Tá, tá gerando uma boa energia aí Tudo bem O único problema é que Eu não tenho escudo, tá? E a gente precisa, no espaço, conseguir liga de cobalto Pra eu poder ter uma produção De... De... De bobina de fluxo Pra poder fazer mais motores Tá, então a gente vai dar um corre lá A gente não tem arma É... Aqui, no caso, na barra, né? De uso manual Somente armas automáticas A gente vai dar um pulinho lá no espaço Deixa eu ver se eu indo pra frente É, não tá tão rápido assim, não Mas, beleza É... A gente vai lá conseguir a liga de cobalto, né? Tentar achar de forma o mais rápido possível Apesar de que os asteroides de cobalto Sempre ficam longe, né? Do... Do planeta, né? Nunca tá pertinho E tomara que, caso a gente venha receber algum ataque A gente consiga dar a melhor aí Se sair bem Não receber nenhum Ataque, ó Já tem um... Alguma coisinha ali Uma estrutura legacy pra lá Que eu já até tenho mais ou menos ideia do que que seja É... Temos ali o campo minado E temos as interrogações brancas Que é o que a gente quer Beleza? Vamos apertar aqui o M Abrir aqui o... Ixi, deixa eu ver Dá outro pulso Tá, temos um... É, temos uma porrada de... De coisa pra lá e pra cá Eu vou julgar que isso aqui é um cobalto Acho que eu posso ir... Certeiro nele lá Que a gente vai achar alguma coisa ali É... A pena que não é aquela marcação, né? Agora eu tô em dúvida, hein? Onde foi que eu marquei? Olha só que... Cara... Que lindaço Esse planeta, mano Muito massa, velho Muito massa, muito massa Deixa eu ver qual que é o... A orientação aqui Hum... O plano de orientação não é exatamente... O mesmo dos anéis ali É diferente Mas beleza Ó, os motores estão funcionando 100% E já só não tem o motor de cima, cara Não é o fim do mundo, né? Vamos lá, então Eu queria... Tipo assim, eu posso até me arrepender disso Mas eu queria receber um ataque Só pra ver, cara Se... A nave vai se sair bem, tá ligado? Mano... Eu acho que eu vou sair pra fora da nave Pra tirar uma print, cara Sério mesmo Deixa eu desacelerar a nave aqui Caralho, mano Agora que eu me dei conta Eu não coloquei O thruster Pra frente, velho Ou seja Não tem nem pra cima E nem pra frente Como que vai parar isso aqui agora, mano? Caralho, mano A gente tá com a nave à deriva Praticamente Mano, na moral Se eu desligar os propulsores Ela continua se movendo, velho Eu não vou conseguir nem sair do coisa aqui Pra tirar uma print, mano Eu queria tirar uma print Mas sem a nave na frente Que bela bosta, hein Caralho, mano Como é que eu vou parar isso aqui, velho Parece... Não, não tá diminuindo Posso fazer o seguinte Virar a nave ao contrário E acelerar pra frente Ah, acho que isso vai funcionar Eu acho Os propulsores de volta Vamos acelerar essa belezinha aqui E chegar lá no nosso Destino Opa, a estrutura dos legacies aqui Do lado, hein Vamos passar ali Só pra ver de qual é Ah, sim Olha só Esse Planetary Remnant Aqui Ele É um local muito OP No jogo Como um todo Porque nele Você consegue, cara Uns recursos Muito exóticos Tem aqui Do lado de fora Ele é um POI De uma missão Esse local aqui Se você zoar ele Você vai Acabar se ferrando Vamos assim dizer, né Mas Esse ponto aqui Ele é excelente, cara Pra você Começar Não, não atira não Não gasta munição com isso não Pra desligar Desliga Muito nervoso Essas Essas guns aqui Esse local Cara É excelente Pra você começar o jogo, tá Se você já puder ir pro espaço E procurar Por esse Por esse POI Por esse ponto De interesse Você Ali você consegue Tirar Pentaxídeo Eu só não tenho certeza Se ali pega Cobalto, cara Eu acho que ali pega Zarkózio Na volta pra casa A gente vai passar ali E vai pegar esse E vai tentar pegar Alguma coisinha ali Cara, mas é É muito roubado É muito roubado Aquele Aquele ponto ali Tipo De cara De início de jogo Tu já tem acesso A uns negócios mais raros Entendeu É muito tranquilo Bom, já vamos alinhar aqui Porque a gente já tá chegando De modo de dizer, né Não estamos chegando Chegando, né Tá meio longe ainda Eu pretendo bater No asteroide Pra parar a nave, tá Nossa É silício Você tá de sacanagem Comigo Não, velho Virar a nave A gente vai voltar Tá lá no Na estrutura Legacy ali Que eu acho que vai dar melhor Cara, essa estrutura Longe da porra Não é um Não é um Um asteroide de cobalto Mano É sacanagem Cara Eu vou tentar passar Perto Porque eu acabei de ver Um outro problema Se eu bater E a nave Encostar nesse asteroide De modo que eu não Consiga sair dele Eu não vou conseguir Dar ré, velho Não vou conseguir Pra trás Com a nave Eu vou passar De relance Aqui em volta Tentar ver Se eu acho O cobalto Por aqui Do contrário Mano Eu vou Ter que procurar Um outro ponto Que eu tenho Que garantir Achar o cobalto E não E nessa De talvez Achar Ó Daqui Eu tô vendo Que tá cheio De promécio Ali Cheinho De promífia Se tiver Alguma parte roxa Ali É pentaxid Ó Aquele roxo Escuro Ali Estranho É pentaxid O verde Do outro lado Eu acho Que é zarcózio Ó Esse roxinho Aqui é pentaxid Pentaxid Tem pentaxid Com força Aqui Ó Aquele laranja É zarcózio O verde Eu acho Que é neodímio Então você já percebeu Que esse lugar Aqui é roubadaço Pra você conseguir Coisa boa De início Mas a gente vai Tocar o barco Tentar achar Aqui O Achar um Cobalto mesmo Cara Porque não dá Pra Arrestar Não Tem que ser Cobalto Temos que Achar Cobalto Bom pessoal Provavelmente Esse vídeo Vai estar Bem cortadinho Tá Bem picotado Pra Como a gente Tá fazendo Viagem espacial A gente Acaba levando Bastante tempo Aqui no espaço Certinho Então Os cortezinhos Aqui Ali Só pra Adiantar O processo Ó Chamou O asteroide Aqui de silício Grandes Coisa Não sei Se eu vou Naquele Ali De 7km Eu vou Vou dar Um pulo Nesse Aqui Em cima Aqui Primeiro Os outros Estão Muito Longe Vamos ver O que Que tem Lá Tá Cheio De inimigos Por aqui Cara Ó Aquele De 11 10 Lá Longe É um Bom Candidato Eita Tem um Mais longe Ainda 18km 18km Cacete Né 18 mil Pra mais Aqui é Muito longe Você tá doido Ó Tem uma Mining Facility Polares Nível 1 Ali em cima Tem uma estrutura Zyrax Logo ali Em cima Também Bem pertinho Caramba Achamos Um asteroide Magnésio De magnésio Cara Nunca Tinha Visto Aceróide De magnésio Essa É nova Pra mim Mas não era isso Que eu queria Não Abaixa Porque senão A gente vai Bater Cara Que coisa Desenho Vamos descer Mais Descer É um modo De dizer Tá Como a gente Tá no espaço Não tem muito Essa questão De embaixo Em cima Cara Olha isso Aqui Que porra é essa Que porra é essa Que os polares Estão fazendo Aqui Olha o tamanho Desse negócio Que isso Velho Maluco Cara Que isso Mano Tem coisa Com força Aqui Mano Olha isso Cara Eles tem Uma base Gigante Ali No negócio Os polares Não são brincadeira Mesmo não Velho Você tá doido Vou mirar Nesse aqui 6km Primeiro Porque o De 15 ali Uma vida Pra chegar lá Agora De olho Ali no combustível Né 30 minutinhos Só de gasosa Nossa Aquele ali É ferro Mano Rapaz Não brinca Comigo Aqui Na órbita De planeta Deserto Não tem Não tem Cobalto Cara Nem brinca Com um negócio Desse Ó Aquilo ali Provavelmente É um drone Drone espacial De plasma Ixi Mano Vai dar ruim Pode atirar Começa a atirar Já era Boa Uma pena Ixi Tem outro ali Uma pena É que não vai Ter como Eu parar Pra pegar O loot Por causa Do Probleminha Aqui Né Não Temos Não Temos Trusters Pra poder Ficar fazendo Muitas Manobras Aqui Tem outro Ali Se aproximando Como ele Tá Com O sinal De exclamação É É Alguma Coisa Que Se move Né E aí Meu filhote Vai encarar Também Uma estrutura Será É É Uma Nave Isso Drone Espacial Também Eu não Entendo Você Dá tiro Nos drones E eles Começa A rebolar Igual Um louco É a física Do jogo Toda bugada Não era pra ser Assim não Cara Tipo Tudo bem Que o tiro Dá impacto E tal Mas Sei lá Né Parece que A nave Deles É Sei lá É feita De papel Né Papelão Mano Por favor Magnésio Se eu falar Pra vocês Que eu tive Uma ideia Agora Que é bem Capaz De ser O que vai Resolver O meu Problema E todo Esse rolê Foi Tipo Desnecessário Tem Talvez A possibilidade Em uma Estação De comércio Polares Eu consegui Comprar O Cobalto Porque Eles são Uma mineradora Boa parte Dos minérios Você consegue Com eles Mas velho Eu tô achando Só magnésio Era pra ter Cobalto Por aqui Mano Era pra ter Só descobrir Que estrutura É essa Aqui Vambora É outra Estrutura Gigante A Destilaria É pra ali Que a gente Tem que ir No capítulo 3 Lembrando Que A campanha O capítulo 3 O modo História Do capítulo 3 Eu já trouxe Pra vocês Aqui no canal Tá na playlist Empirion Modo História Tem uma playlist Aqui Empirion Modo História Pra quem Estiver Interessado Em Em ver A campanha Tá Vamos Perder essa esperança Não né Vamos mirar Aqui Cara Outra parada Que me deixou Preocupado Agora Se por um acaso Acabar o combustível Eu não vou conseguir Parar a nave Isso é um problema Não Não sei O que que vai Acontecer Se Vixe Tem outro drone Chegando aqui Eles são rápidos Né cara É mas eles Não Muito fraquinho É Eu não vou conseguir Parar a nave Velho Pra poder abastecer Ela Isso que me deixou Um pouco preocupado Agora hein Mano Será possível Que eu não vou achar Magnésio Por aqui Vai ser sacanagem Cara Eu vou parar De acelerar Porque eu percebi Que A velocidade Vai caindo Vai caindo Caindo Será que uma hora Ele vai parar De fato Acho que sim Eu não vou Testar isso agora Não Eu quero descobrir Os lugares Os pontos Logo aqui Pra poder Desmistificar Essa parada Se eu vou achar Cobalto aqui Ou não Que eu tô achando Que não hein Tô achando Que não Porque se a gente For parar pra pensar Na real Não faria muito sentido O jogo trazer Todo e qualquer Tipo de estrutura De mineral Em um único Sistema Entendeu Tem que obrigar O jogador A sair dali Então provavelmente O cobalto É o que eu não Vou achar por aqui Porque cara Eu já fui nos asteroides Mais longe Que tinha aqui E só tem magnésio De fato O magnésio É um Na minha opinião O mais pica De todos Porque é com magnésio Que você faz Os mísseis Mas Que adianta Ter os mísseis Que você não tem nave Né Não tiver Um meio de locomoção Decente Não vai adiantar Muita coisa Ó Esse aqui Vai ser Fer Silício Cobra Alguma merda Desse tipo Aquele lá longe Vai ser magnésio Também Sem Condições Cara Sem que ele Entrar no visual Aqui A gente já consegue Fazer o Mapeamento Dele E cara Eu acho A velocidade Das naves Aqui nesse jogo Um negócio Bem Cobre Velho Opa Faz bastante Drone Né Por aqui Coisa boa Coisa boa E rara De se ver Descobri Uma supply Station Ah Tô bem Perto Pertinho Pertinho De uma supply Station O problema É que lá Tem armamento Grosso E é nível 3 Os caras Olha Eu acho Melhor Nem arriscar Vamos ficar Aqui mesmo Procurando Asteróides Cadê Ah Drone de plasma Me perseguindo Ele não está Na mesma velocidade Que eu Ele é rápido Mas parece que ele Sei lá Está mantendo A mesma distância O tempo todo Ele deve estar Praticamente Na mesma velocidade Que eu Ó Promécio Cara Está Foda Velho Ó Oito minutinhos Claro que Quando eu mexo O direcional Aqui da nave A quantidade de combustível Ele muda Porque ele recalcula Quanto tempo Vai É Quanto tempo Você ainda tem De combustível Ai Que tristeza Cara Velho Eu vou ter Que Não sei Mano O que eu Vou fazer Não tem Não tem cobalto Aqui Não tem cobalto Aqui Cobalto Puta Que pariu Mano No último Eu rodei O sistema Inteiro Para achar cobalto E eu achei Só aqui Mano Agora é a parte Crítica Tá A gente precisa Desacelerar Já precisava Estar desacelerando Que a gente Vai bater Não que eu Esteja preocupado Com a batida Em si Porque nesse jogo Como vocês Sabem Não tem Física de colisão Para a nave Certo Cara Um cobalto Esse jogo Está de sacanagem Comigo Um Cara Está muito rápido Desacelera Filha da puta 45 metros Por segundo Meu Deus Para quem não Entendeu o contexto Ainda não Tem o freio Tá É por isso Que vai bater Parou 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 Para 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 Cara Que a nave Está fazendo Só para Dois Dois metros Por segundo Cara Eu só preciso Que você Pare Isso Parou Desliga Os trusters Beleza Beleza Sai da nave Sorte que a gente Está com o jetpack Se não tivesse Ah não Está Está no espaço Foda-se A gente voa aqui dentro Para qualquer lado Não precisa de gerador de gravidade Nem nada A gente só precisa Cadê Vamos pegar um EVA aqui Só para dar um reforço Na nossa roupinha Cadê o EVA Mano Estou ligado Que eu trouxe Está aqui Reforço do EVA Opa Armário de armadura Show de bola Estamos com o adril Na mãozinha aqui Não precisamos pegar Mais nada Lembrando que a gente A gente ainda não tem A broca A adril Show de bola Olha que estacionada Perfeita Mano Mano Olha a distância Do planeta Vamos tirar uma print aqui Uma print bem massa F6 Para tirar o HUD E dar um F7 Top demais Vou tirar assim Com a imagem Meio distorcida Pegando o sol Show Agora É a hora Da gente brincar Né pessoal Vamos apertar a letra O Para estabilizar aqui Verificar Fazer a perfuração Como se fosse Uma máquina mesmo E agora É só partir Para o abraço Demorou Mas valeu a pena É Desse lado aqui Eu já tirei tudo Mas com certeza Tem Tem mais Não é possível Com asteroide Desse tamanho Só vai ter isso aqui Cara Ele rende muito pouco Eu tirei um Pedação De rocha Ali De cobalto E não Deu muita coisa Bom Tiramos mais Um pedaço Aqui Opa Pegamos Pegamos um total De 438 Muito provavelmente Tem mais E tem mesmo Só que Sei lá Acho que eu vou pegar Até Juntar 500 E aí eu vou embora Beleza Estamos com 558 Estou com Queimadura Por radiação Muito tempo exposto Aqui no espaço Vou aumentar A nossa nave E vamos Arrumar ela Fazer os Trusters Que faltam Vamos fechar Aqui Aqui Coloca aí Liga Bem aqui E aí no caso Falta Em cima E pra frente De resto A gente já Tem E não precisa Enquanto vai fazendo aí Eu vou Abrir aqui A minha árvore De Atributos E vamos dar uma olhada Aqui Célula de fusão Ainda não consigo fazer Preciso de nível 20 Estou nível 19 Estou quase lá Quase lá Assim que liberar Célula de fusão A gente vai começar A fazer Ó Capital Tanque de combustível T3 Acento Tanque de pentaxíde Eu quero O RCS De pentaxíde Eu quero Também Bloco de Propulsor G Vamos pegar também Extensão de CPU Gerador T1 Gerador T2 Vamos pegando Essas paradas Bloco de porta Blindada Cara Não uso Nunca usei Nem acho que eu vou fazer uso Algum dia Não vejo muita utilidade Não Proteção offline Eu não vou precisar Por enquanto Quer dizer Eu não vou precisar mesmo Porque eu não jogo Multiplay Então eu nunca vou precisar Depois Eu desbloqueei Esse negócio CPU Beleza Escudo polarizado Pega Torre a laser Pega Isso aqui é pra base No caso Isso aqui é só pra gente Dar um tchan Na nossa base Ó Ó Pontos disponíveis Cara Tá sobrando Então Vamos só ir liberando Que tem pra liberar Aqui Que pegamos O ponto De mais Ainda mais Matando Esses Esses Essas navezinhas Fudidas Aí que veio Mexer com a gente Que diga-se De passagem Não deram nem Pro cheiro Mano Ó Tudo Um pouquinho Ponto Beleza Planador Cara Ó Peguei nada Nave pequena Também Só Uma coisinha Outra Aqui E olha lá Pronto Nem vou gastar O resto dos pontos Deixa quieta Aí Vamos dar uma olhada Aqui agora No Ó Já fez Show Cadê 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 Ué Fez um Só porque Por que Você não fez Outro Bobina De fluxo E oscilador Tá de sacanagem Velho Bobina De fluxo Barra De cobalto Beleza Barra De cobalto Precisa De Minério De cobalto Minério De cobalto A gente colocou Um monte Aqui Cadê Aqui Um monte Não entendi Por que Que não vai Fazer Faz aí A bobina Hastes De titânio Barra De neodímio Barra De neodímio Que falta Cacete Mano Tá de sacanagem Minério De neodímio Aonde Que eu vou Achar Esse Cacete Desse Negócio Agora Aqui Nesse Planeta Eu tenho Quase Certeza Que não Tem Enfim Deixa eu ver Se eu consigo Fazer o Desconstrutor Se fizer O Desconstrutor Ainda Tá bom Não 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 Dá Cara Pelo Menos A gente vai Conseguir frear Agora Já é Alguma Coisa Só põe Virado Pra frente Essa bagaça Aqui E tá Tudo Certo Agora é Achar Essa Parada Neodímio Enfim Pessoal O vídeo Vai ficar Por aqui Já ficou Bem longo A missão Era conseguir As A barra De cobalto Infelizmente A gente Não Teve Lá Tanta Sorte Assim Porque Não Deu Pra Fazer Tá Falando Tá Vendo Ele Tá subindo Sozinho Tem que Acelerar Pra Frente Pra Poder Corrigir O balanço Aqui Pela Falta Do Truster Na Parte De Cima Mas De Todo Modo Ainda Tá Bom Que A gente Conseguiu Cobalto Já Sabemos Onde Está O Cobalto Eu Vou Dar Mais Uma Ronda Aqui Em Off Se Eu Achar Alguma Coisa De Interessante Por Aqui Eu Trago Pra Vocês Então É Isso Até O Próximo Víde Pessoal Espero Que